O presidente Lula sancionou nesta sexta-feira uma lei que garante os direitos das pessoas atingidas por rompimento de barragens. O texto determina que a empresa responsável pelo desastre pague indenizações proporcionais às perdas materiais sofridas. E para facilitar os acordos, a nova lei esclarece que é vítima toda pessoa que perder renda ou imóvel por causa de acidentes envolvendo barragens. O texto busca oferecer total proteção às famílias atingidas por desastres em barragens construídas por hidrelétricas ou produção industrial e extração mineral. A legislação foi elaborada em 2019, logo após o trágico acidente em Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento da barragem no município matou 272 pessoas. A lei entra em vigor após anos de negociações que envolvem movimentos sociais, parlamentares e técnicos do Executivo. A nova lei estabelece o direito de indenização individuais e coletivas para as pessoas prejudicadas, responsabiliza as empresas envolvidas nas tragédias e regulamenta os deveres e obrigações desses gestores, no caso de compensação das famílias atingidas e na reparação do meio ambiente. A lei se torna uma referência para o diálogo entre atingidos por barragens e empresas responsáveis pelo acidente, na medida em que o Estado brasileiro define quem são os verdadeiros prejudicados. O Brasil passa a ter, a partir da sanção do senhor, uma lei que trata dos atingidos por barragem, que tem uma política que prevê proteção, prevê prevenção, prevê reparação. A expectativa é que a lei, que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, consiga agilizar o pagamento das indenizações, evitando a demora nas decisões judiciais, como ocorreu com as vítimas das cidades mineiras de Mariana e Brumadinho. De acordo com o texto, são consideradas vítimas as pessoas afetadas por um ou mais impactos provocados pela construção, obstrução ou rompimento de barragens. Dá um arco histórico para garantir os direitos das populações atingidas, para que crimes como esse, que aconteceu lá em Brumadinho, lá em Mariana, não voltem a se repetir mais, para que, de fato, a gente consiga resolver o passivo social que esse povo tem hoje no Brasil e que a gente alcance os princípios da justiça em nosso país. O texto também exige que os responsáveis pelos desastres financiem ações em benefício a determinados grupos, como idosos, crianças, indígenas e pessoas com deficiência e pescadores. Hoje a gente tem isso garantido por lei. Hoje, no Brasil, existe uma lei que garante aos atingidos por barragens o direito de ter reparação justa e integral. Obrigada.